e aí ó tá aqui só ia grana fala fala pescadores bom não como é que vocês estão um bom dia aí hoje aí mais uma pescaria de traíras com o caiaquinho aqui numa lagoa onde já peguei muita traíra grande bastante traíra bruta hoje estou na companhia da minha sogra Jusceli também gosta de pescar veio comigo hoje essa lagoa aqui bem interessante tem bastante estrutura dentro dela uma lagoa rasa aqui a gente pode estar trabalhando bem as iscas de superfície e nos arredores aqui tá batendo uma isca de minha água um pouco mais profundo então acompanhe a pescaria pessoal vamos ver se sai as brutas hoje para vocês agora é bem cedinho em torno de 5 e 20 da manhã tá saindo fumaça da água ainda beleza antes de eu entrar ali na no caiaque vai ter que um spinner bait aqui ao redor da lagoa beleza então é isso aí segue nós e vamos atrás das brutas vamos dar uma olhada aí como que a sogra tá pescando aí né dona Jusceli já tá no mais no estilo raiz beleza aí ó tá com umas varinhas de bambu aí com as boias no lambari também tá armando uma umas linhada e umas linhas de mão então é isso aí tô achando que ela vai pegar mais peixe que eu pessoal então vamos ver quem que tem que pega a primeira bruta então é isso aí ó eu tenho duas varinhas armada aqui ó e também uma pescaria muito gostosa de fazer agora vamos pegar o caiaque e vamos explorar a lagoa beleza vamos atrás das brutas então é isso aí pessoal vamos entrar na água aqui vamos fazer essa margem aqui com a spinner bait mas tem mais de fundo chegar lá que é um pouco mais raso a gente coloca as superfícies gosto de bater um azar aí nessa lagoa aí então vamos para cima das brutas algo me diz que vai sair bastante traíra hoje e já começa a ficar interessante pessoal tem umas entradinhas ali que é bem raso então vamos meter o frog lá já vou dar um mau nada no meio do mato Tá propício pra bater uma bruta, pessoal Ficar na guarda Ficar na guarda Tá aqui, pessoal E a grande Saiu a primeira Olha aí, ó, bichona Vamos fazer uma fotinho dela Aqui, vamos liberar pra vida Então tá aí, pessoal Fotinhos tiradas Mais uma vez Ela colocou o frogzinho Traíra bonita Sadia Tá fazendo a soltura dela aqui, então Tirar a isca Já se esgou bem Então tá aí, ó Mais uma vez aqui, pessoal Olha aí, ó Vamos fazer a soltura da bruta Fazer mais pertinho aqui pra vocês acompanharem Então tá aí a escona que pegou ela Safinho real da ProLine E aqui tá a bruta Simbora Show E vamos pegar mais Só tá começando a pescaria Então primeira capturada já, pessoal Vamos continuar a pescaria aqui No mesmo ponte aqui Vamos dar mais alguns arremessos aqui Conseguir explorar todo o ponto aqui Beleza? Vamos ver se a gente já pega uma na sequência E já imaginou? Que maravilha Olha, pessoal Errou o bota Essa provavelmente vai voltar Não sentiu o anzol Errou errado da isca Vamos pegar ela agora Como eu sempre digo Vamos só chacoalhar o frog agora Estamos chegando num pontinho bem promissor ali, pessoal Tem alguns troncos ali Vegetação também É a casa delas Vamos ver se estoura uma já no primeiro arremesso E eu imagino que vai ser um campo minado Ó, já Já bateu, pessoal Ah, já enroscou lá Vai estragar o ponto Vamos tentar desenroscar bem por longe aqui Chegar muito próximo à margem Maia, deixou não bateu e trocou pelo enrosco, hein? faz parte da pescaria é isso aí pessoal vamos bater aqui e dar uma descansada que eu já viro o caiaque e a gente já continua aqui é só ajeitar essa isca olha aí outro cantinho bem promissor olha o tamanho da traída que saiu daqui galera tá vendo ó esborbulha na água olha isso aqui não sei se atraíram algum outro peixe olha o que fez era peixe grande vamos atrás desses peixe grande que a gente gosta então pessoal como aqui já ficou um pouco mais limpo não tem tanta estrutura aí vou colocar uma azar aí fazer um barulho gosto bastante de utilizar azar aqui nessa lagoa mas vamos deixar o frog aqui já no jeito porque vai aparecer uma estruturinha aí a qualquer momento eu considero que a isca de garaté tem mais efetividade na fisgada então quando a traíra bate dificilmente ela não fica né o frog lá já tem uma probabilidade de não ficar então sempre onde onde eu consigo bater a isca de superfície os plugs com garaté eu prefiro prefiro os plugs além de chamar mais atenção na minha opinião vamos bater isso agora mas pro meio da lagoa pessoal além de ser no meio mas tem bastante estrutura bastante é pauleira aí embaixo da água e a lagoa não é tão profunda então é bem propício também lugar e com bastante estrutura é a casa das traíras olha lá pessoal bateu e errou o bote olha se a gente pega fazer um trabalho bem lento agora só esticando azar ver se ela volta então aqui pessoal um pontinho que eu gosto bastante de bater não vou se aproximar muito vamos ver se sai uma tanto lugar bom pra jogar galera essa era boa mas ela errou bem errado a isca só rebojou na verdade essa vamos pegar essa ela tem que atacar de volta pessoal traíra boa aí fazer um trabalho bem esticado vem neném vem ai foi enroscada tem isso aí pessoal já dei uma girada na lagoa aqui vamos começar de novo então aqui que é uma parte mais profunda vou no spinnerbait até lá e lá a gente volta no frog e depois nas áreas tive algumas ações nas áreas mas acabou não ficando nenhuma minha sogra fez um pinheirinho de natal cheio de enfeitos na água ae que ela tem que atacar e aí ela tem que lima ela tem que ter uma tata ela tem que ter e aí Tchau, tchau. Olha aí, ó Eu vi que ela rebojou atrás da isca Coloquei, ó Rapidinho, o shutter bait ali Pegou a hora que eu tava tirando Da água, aí, galera Uma minizinha Olha aí, ó Que é a percepção, galera Eu vi que deu um leve rebojo Atrás da isca Já meti o spinner bait E ela veio atrás Olha aí, ó Trinquezinho Tá valendo Aí se cria Então, pessoal Peguei essa aqui no shutter bait agora A gente já tá há um tempo E batendo superfície Só deu alguns ataques E alguns rebojos E não tá tendo efetividade Vamos descer a isca Que é um lugar mais raso um pouco Mas cheio de estrutura Mas vamos ver se vai dar certo Ó, galera Uhul Por um momento eu achei que era um mato Mas é uma mini traíra Olha aí Tá aqui o bichinho Achei que era um Achei que tinha enroscado Tá aqui, ó Mais uma baby Vou capturar aqui Tirar o shutter bait Olha aí, pessoal Mais uma Brutinha Vai se tornar uma brutona Daqui um tempo Vai pra vida, minha filha Vai Vai chamar uma maior Então é isso aí, pessoal Mais uma no shutter bait agora Vamos dar uma insistida Agora o sol já Já saiu bem forte Talvez aí as traíras Estejam afundadas já Beleza? Vamos pegar mais Então, rapaziada Por hoje A pescaria foi isso aí Foi uma pescaria Tivemos algumas capturas Peguemos três trairinhas Mais algumas ações Foi uma pescaria tão boa assim Mas o importante Tá na água, né, pessoal O importante Tá pescando Amanhecendo Vendo o amanhecer, né Tá em contato com a natureza E é isso que todo pescador gosta E mesmo assim Consegui trazer aí Uns peixinhos pra vocês Então sempre trago aí A realidade da pescaria, né Tem dias que são bons Tem dias que nem tanto, né Tem dias que a gente não pega nada Infelizmente, né Mas é assim mesmo Então beleza, galera Aquele abraço aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí Lembrando aí Que toda terça-feira Às 19 horas Tem conteúdo novo no canal aí Beleza? Aquele abraço E até a próxima pescaria E até a próxima pescaria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti